Olá, boas-vindas ao canal da Cândido Cursos. Sou o professor Cândido Ngongô. A Cândido Cursos tem muitos cursos, né? De idiomas, inglês, francês, zumbundo, tem tupi, tem guarani também, né? Tem guarani, grego, latim. E também tem relacionados à música, à linguagem musical, como cifrar uma música para quem toca, não é? É como educar o ouvido também, esses cursos, eles são importantes, se você toca e você não canta, ou mesmo você toca e gosta de cantar, é bom ter o ouvido musical, não é? Então nós temos esse curso que é rápido, é, que é rápido que você, para que você possa, possa tocar bem, possa agradar, agradar. Toque que agrade. Se você não tem ouvido musical, então não toque. E nem cante também. Tem que ter a humildade e reconhecer que você não tem afinação. Não cante. Não cante. Porque o pessoal que vai para a igreja, eles vão para entrar em contato consigo com Deus. Então o ambiente tem que estar puro. E se você é desafinado, o ambiente vai estar impuro. Vai estar impuro. O que é impuro não agrada. Então procure purificar a sua voz pela afinação. E na cante de curta, exercir de afinação. Afinar a sua voz. Está lá na frente e está desafinando. Ah não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Procure afinar a sua voz. Para não desagradar. Ah, eu gosto. Sim. Tem que se preparar. Tem que se preparar. Hoje em dia, tem muitos cursos no YouTube. O YouTube tem muitos cursos. Porém, tome cuidado com o YouTube. Por quê? Porque você tem que ter um professor que saiba didática. Pedagogia musical. Aquele professor, ele tem pedagogia musical? Tem didática musical? Aí está a chave. O diferencial dos professores está na didática. E na pedagogia. É o diferencial. Se um professor não ouviu pedagogia e nem didática, desconfia. Desconfie. Desconfie. Por quê? É a pedagogia musical. É a didática musical que faz o bom professor. Por isso que existe faculdade de pedagogia. Faculdade de música. Centros acadêmicos musicais. Centros acadêmicos pedagógicos. Por causa disso. Por que as escolas têm... Ah, hoje tem semana pedagógica. Pra quê? É por causa disso, gente. A pedagogia, ela é importante. A didática, ela é importante. Então, um professor no YouTube, você tem que ter didática. Tem que ter pedagogia. Tá bom? Então, se você faz um curso pelo YouTube, considere isso. Isso é importante. Porque o pedagogo musical, o didático musical, ele sabe conduzir você. Por quê? Porque está trabalhando com sonhos. Tocar é seu sonho. Cantar é seu sonho. Então, você não pode dar seu sonho pra qualquer pessoa. Não. Vai estragar seu sonho. Quem não tem ideia, ele vai falar assim... Ah, você é um desafinado. Você não tem jeito. Por que você não escutou isso? Ah, você está cantando... Ah, cala a boca que você não canta coisa nenhuma. Pra não falar outra coisa, viu, gente? Você não canta coisa nenhuma. Cala a boca. Quantos adultos estão traumatizados por causa disso? Tem adultos que falam assim... Ah, eu não gosto da minha voz. A minha voz é feia. Alguém no passado falou isso? Ou a mãe falou isso? Ou o pai falou isso? Ou o marido? Falou isso? Ou a esposa falou isso? Ou o filho? Sabe quem mais magoa a gente? A pessoa que vive com a gente. A pessoa que ama a gente é quem mais magoa. Por isso, esquece... Pra você fazer o seu curso, esqueça dessas vozes do passado que diziam... Você não pode! Ah, você não canta coisa nenhuma! Sua voz é feia! Esqueça isso! Esqueça! A partir de hoje, você... Determine! Não! Eu vou esquecer as vozes do passado. Que minha voz é linda! Claro que é! A sua voz vem de Deus! A sua voz é divina! Deus dá... Tudo que Deus faz é bom! Tudo que Deus... Os dons já estão dentro de você! As sementes, Deus já te deu! Eu apenas serei um instrumento de Deus para colocar para fora! A semente que Deus já colocou dentro de você! Eu vou ser esse instrumento! Vou colocar essa semente! Eu serei franciscano! Fazer de mim um instrumento de Vossa Paz! O cantor Fagner, ele canta esta música muito linda! Fazer de mim... Ah, El Barra Malho também canta! Nossa, o mito não é cimento! Cante sua música! Muitos cantores da MPB, eles cantam! Então, eu serei esse instrumento! Que vai colocar... Tirar de dentro e colocar para fora... Esta semente que Deus colocou dentro de você! Que ao longo do seu passado, muita gente dobra a farsa da semente sua! Você não pode! Não cante! Só você é feia! Não é feia, gente! É... Não é feia! Ou pessoa que não entendia! Não entendia! Então, faça a sua inscrição! Entre em contato com a gente! Tá bom? E nós vamos trabalhar... Se você é desafinado... Vamos trabalhar a sua afinação! Então, isso é isso que a gente faz! Como cantar o Parabéns para você! Como é que você canta o Parabéns para você? A música! Todo dia a gente canta! Como é que você canta? Você canta bem? Então, eu afino... A carne de Cruz afina a sua voz... A partir desta música! Parabéns para você! E tome cuidado quando você for fazer um karaokê, ou vídeo o quê? Ou playback! Tome cuidado! Tome cuidado! Cate sempre no seu tom! Pelo amor de Deus! Olha o meu tom! Entre em contato na descrição com a carne de cursos! A gente vai orientar você! Para você não forçar a voz! Porque os playbacks são feitos para os cantores! Para as cantoras! Não é feito para você! Não! Você tem que procurar alguém! Nesse caso, a carne de cursos! A te orientar! Para que você possa cantar no seu tom! Se o playback não dá para o seu tom, nós fazemos para o seu tom! Porque está no próprio cantor! É isso! Tá bom? Obrigado! Dê um like! Compartilhe com quem canta! Com quem tem autoestima baixa! Gente! Não pode estar com autoestima baixa! Por quê? Isso não é de Deus, não! Isso não é de Deus! Nós somos templos! Deus mora dentro da gente! Eu sou o templo de Deus! Por isso, eu sou muito importante! Por isso, eu vou ser muito importante! Por causa disso! Então, cante! Em cante! Tá bom? Obrigado! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Obrigado! Dê um like e compartilhe! Se não, ó! Vou puxar o seu pé! Obrigado! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL